E por falar em internet, o sonho de se tornar um influenciador digital e ganhar muito dinheiro com sucesso nas redes sociais tem sido cada vez mais comum entre os jovens. Mas, segundo psicanalistas, a busca constante por fama e seguidores também pode levar ao aumento da ansiedade e ao adoecimento mental. Entre uma live e outra como comentarista de games, Suellen começou a ganhar seguidores na internet e logo virou uma gamer influencer. Hoje, com mais de 60 mil seguidores no Instagram e 300 mil seguidores no TikTok, ela conta que não foi fácil viralizar nas redes sociais e chegou a ter problemas de saúde. Como influencer, a gente se cobra demais. A gente se cobra na postura, sempre se comparando com uma outra influencer aqui, outra ali. A gente nunca está bonita, nunca está perfeita, sempre pode mais. Isso acaba mexendo um pouco com o psicológico da gente. Tive muitas crises de ansiedade, muitas crises de ansiedade. Eu já cheguei até para o hospital para tomar remédio na veia por conta de crises de ansiedade em questão de produção de conteúdo. Com mais de 6 milhões de seguidores, Luiz Henrique fala da importância de buscar apoio psicológico para lidar com atividade. A gente tem que aprender a lidar com, às vezes, uma crise de ansiedade, um vídeo que deu ruim, a gente criou muita expectativa. Então, a gente tem que fazer muito preparo psicológico quando você entra para a internet. Eu faço aí, eu tenho terapia toda semana e eu recomendo para todo mundo, não só para o pessoal que faz internet. Terapia é bom, às vezes, para botar a cabeça em ordem. Alcançar seguidores através do conteúdo produzido é o principal objetivo dos influencers, mas, segundo os especialistas, essa é uma métrica inconstante. E, com isso, a busca por um bom engajamento pode ser infinita e levar a exaustão e frustrações. De acordo com uma plataforma que agencia a contratação de influencers para campanhas publicitárias, Nos seis primeiros meses deste ano, mais de 22 mil influenciadores foram contratados. E, até o fim do ano, o número pode chegar a 50 mil. Giúlia é gerente de marketing e destaca as consequências do crescimento desse mercado. Isso mostra uma confiança maior das marcas em contratar mais influenciadores, porque sabem que essa mídia é muito importante para divulgar e conseguir autoridade para os seus produtos e serviços. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.